Gire a tela para ver o programa do Davi. Para a gente que é mãe de autista, o nosso autista, para ele se desenvolver, mostrar o quanto que ele é capaz, ele só precisa de oportunidades. Onde ele estiver, seja na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, ele só precisa de oportunidade e de acolhimento correto. Se eles tiverem acolhimento correto, eles vão longe, eles vão. O transtorno do espectro autista faz parte da vida de muitas famílias em Manaus. Por muito tempo, essas famílias ficaram invisíveis, sem apoio. Agora não. Estamos tornando Manaus uma cidade que acolhe e inclui. Porque para nós, inclusão é mais do que uma promessa. É um compromisso que levamos muito a sério. Escolas com acessibilidade e com salas de recursos para crianças especiais. Transformação da escola especial André Vidal num modelo de qualidade para crianças e jovens autistas ou com deficiência. Esses são alguns exemplos do caminho aberto por Davi. É uma alegria. É muito gratificante ver seu filho dizer mãe. E antes ele não dizia mãe. Além da André Vidal, Davi criou e revitalizou outros espaços de inclusão e acolhimento. Como o EAMAR, também dedicado a crianças autistas. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. E assim, não comia, usava fralda. E agora? Somos muito bem tratadas. Respeitadas, amadas, acolhidas. E o seu filho teve desenvolvimento aqui? Como teve? Como cresceu? Como desenvolveu? Como ele é amado? Agora ele é um príncipe, um lorde. Ele sabe o que é o carinho. Ele sabe o que é o abraçar. O afeto. Ele já devolve afeto. Até demais. Às vezes até supoca a gente com tanto abraço. Eu achava assim que o meu filho nunca ia evoluir. Eu achava que eu nunca ia ouvir um te amo, um abraço. Ele já devolve? Já. Hoje ele não falava. Hoje ele já fala, já sabe ler. É comunicativo. Miriam e Vanessa, vocês me emocionaram agora. Que eu sou um cara que vim da periferia. E a gente trabalha para melhorar a vida das pessoas. E nós não vamos parar por aí. Nós vamos criar a cidade do Té, a cidade do autista, para que nós possamos tratar melhor as crianças. Para que a gente possa melhorar e dar também condições para todas as famílias. Obrigado, Miriam. Muito obrigado, Vanessa. Que Deus abençoe vocês. O jovem Matheus é outro exemplo do acolhimento da gestão da VI. Autista, ele trabalha na Secretaria Municipal de Educação, criando objetos de aprendizagem. É bom ser valorizado, ser uma referência, ser importante. Isso é que me motiva, me enche de prazer e orgulho. O Matheus entrou nessa equipe como uma peça que faltava no encaixe. E nós temos a intenção de que essa equipe não só produza, mas ela ensine alunos autistas a produzirem. A cidade do autista vai ser o centro de referência do compromisso que assumir com as famílias de crianças e jovens que precisam desse apoio. O projeto já está pronto e a construção começa no ano que vem. Ela vai ter consultórios, tratamentos, espaços para terapia e lazer e educação. Enfim, tudo o que o autista precisa para desenvolver suas habilidades. E vem mais por aí. Construção do primeiro hospital municipal dia. Seis novas bases e ampliação do efetivo da guarda municipal para 1.500 homens armados. Asfalto a Manaus chegando em mais bairros e comunidades. E construção de mais de 18.900 moradias populares com recursos já garantidos do Minha Casa Minha Vida. Compromisso no tempo igual é Davi, é Davi, quem trabalha pelo povo tem que prosseguir. É Davi, pra andar, é 70 pro avanço continuar. É Davi, quem trabalha pelo povo tem que prosseguir. É Davi, pra andar, é 70 pro avanço continuar. A A CIDADE NO BRASIL